olá olá como está ficando a reladeira que o Frank está restaurando após lixar como você já viu em vídeos anteriores lixamos tudo passamos massa emendando soldando agora passamos esse prime que é um fundo já pintei a grátis traseira já pintei logo passei prime já pintei para depois eu vou isolar isso tudo para poder pintar depois de amarelo e se destacar aquela peça ali ela foi pintada no lugar porque como já está com gás a gente não tirou vamos pintar no lugar não vai trocar o motor de sujadeira não é só fazer a restauração é assim que o Frank faz o serviço tudo lixado depois passa do prime embaixo passa um antiferrujo como vocês já acompanharam em vídeos anteriores e é assim que fica a reladeira que o Frank está pintando lembrando que aqui não é tinta é só um fundo um prime após acertar por exemplo lixar corrigir algumas deformidades e só assim vem a tinta depois vem a montagem restaurar todas as peças etc aquele processo lento lembrando que restaurar a reladeira é uma coisa muito lenta e pintar não é o mais difícil então jogou a tinta aí tá pronto o negócio é restaurar preparar no ponto de pintura é bem complexo e demorado é um serviço que não dá